Dança em palco é a dança que é acessível. Eu hoje vejo não só o balé da cidade de São Paulo, mas todos os movimentos de dança da cidade. A dança urbana, o hip-hop, a dança moderna, a dança contemporânea como uma confluência de propostas. Então a pauta é estamos juntos. A pauta é tornar a arte da dança acessível a todo mundo. Você não precisa ter uma formação acadêmica para ser um artista da dança. Hoje o que você precisa é se dedicar, se evoluir dentro das suas propostas e chegar a um resultado artístico. Esta é a pauta. Seja um artista.